Olá, irmãos e filhos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Bianca Laiane e vocês estão aqui no nosso canal, nossa vida, nossa lição. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu caderno inteligente por dentro. E se vocês não viram o vídeo anterior, que é de todos os meus presentes que eu ganhei do sorteio, vão lá ver, está aqui nesses cards, nesses cards, né? Aqui nos cards. Aqui nos cards. Bianca ganhou muita coisa, muita coisa legal. Eu gostei. E mostramos pra vocês, vai lá ver se você não assistiu, tá bom? Então já vão deixando bastante like e se inscrevendo aqui no nosso canal. Ah, e eu também quero saber, vocês têm caderno inteligente ou caderno inteligente? Botem aqui nos comentários que eu quero saber. Sim, e também o próximo vídeo vai ser de eu arrumando minha penteadeira barra escrivaninha. Então, ativem o sininho das notificações. Quando você se inscrever, né? Sim. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações pra assim que eu postar esse vídeo, você já ir lá e ser o primeiro a assistir. Então, vamos ao vídeo, profissão? Solta a vinheta! Esse daqui é um granulado, parece. Aí o cordãozinho é verde, água, e o cezinho é branco. Aqui, isso é metálico, parece. Tem glitter! Uau! Não dá pra vocês verem, mas tem glitter e é verde. E aqui atrás. Eu gostei... Parece que eu gostei mais do destrair do que dá pra mim. Mas isso aqui é bonito também. Porque a Bianca tá na onda do verde e água. É muito bonito! Mostra ele por dentro, mamãe. Eu gostei sem querer. Mas é lápis isso, apaga. Por dentro... Também tem canto de... Botar... Caneta... Ou lápis. E eu gostei muito desse caderno, mamãe, porque aqui é lisinho. Os olhos, quando passam a mão da agonia, ficam arrepiados. Bianca é agoniada com folha. Com essa folha aqui, por quê? Ah, sei lá por quê, mas... Já viu? A menina tem agonia a folha. Aí, nesse daqui... Deixa eu dobrar aqui. Nesse daqui veio uma pastinha, ó. Pra colocar a folha dentro. Aqui, ó. Vem uma pastinha que é dura. Ah, não, não é durinho, mamãe. Aí, isso daqui é só ensinando como você mexer. A explicação dele, né? De braço, de braço. De cima pra baixo. Assim, assim, ó. E aqui, vem falando. Refres e acessórios. Cadernos disponíveis para o seu inteligente. Aí, tem folha pautada, folha toda branca. As coisas que você pode colocar no caderno, né? Por fora. Por fora, né? Na verdade, é uma coleção... Não, por fora, por dentro do caderno. É uma coleção completa, no caso, né? Isso, Bianca. Você bota o que quiser. Tem quadriculado, pontilhado, colorido, agenda permanente, vegetal. Papel. Aí, tem preto, black. Preta, mãe. Tipo de papel. Deve ser pra botar aquelas metálicas da CIS. É lindo, né? Aí, tem papel fotográfico e verde. Planners. Eu acho que é BG. Aí, tem planner, fichas pautadas, diversas... Divisórias. Tá vendo? Divis... Divisórias. Bolsas plásticas. Pastas organizadoras. Folhas de adesivo, que é uma cartela cheia de adesivo do caderno inteligente. Aí, tem capas e contracapas, que... É, esses daqui, ó, que dá pra você tirar, dá pra você mudar. Aí, tem organizadores de cartão, cartões. Espelho. Uau. Aí, tem marcador adesivo, não sei. Aí, tem porta celular. Porta tablet. Aí, tem discos e elásticos, que dá pra mudar. Marcadores de página, que eu sei. Tem o estojo, que dá pra colar assim na frente do caderno. Eu já vi também. E a régua, que eu também já vi. Aí, isso daqui você... Tá falando que você pode imprimir 200 vezes 275. Que é o tamanho da folha. Sim. Aí, aqui tem dados pessoais. Eu só botei o número de telefone. Uau. Só botei o número de telefone, meu nome, a cidade, o estado. E botei se tem diabetes ou não, porque as outras coisas eu não sei, não. Tá bom. Mais alguma coisa por dentro? Eu mostrei como é. Olha, o calendário, né? Igual o outro. Aí, veio essa divisória transparente. Azul, né? Transparente. Uhum. Aí, essa parte, até a última divisória, é... É pautada, é folha pautada. Até a última divisória. Aí, também veio essa divisória preta. Uhum. Veio duas pretas, ó. Uhum. E duas azuis transparentes. Aqui, ó. Aqui, as folhas lisinhas. Isso tudo é folha lisa. Uhum. Também dá pra botar a caneta. Aí, dá pra tirar por aqui e botar outro elástico. E é esse. E olha, isso também dá pra fazer. Rapidinho. Deixa eu tirar do pequenininho, tá mais fácil. Ai. 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 Ô, mãe, ó. É brilhante, ó. Uhum. E depois é só você botar. E eu ainda não sei como tirar esses discos. Tá bom. Depois eu vou. Irmãozinhos, antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se vocês têm caderno inteligente ou caderno inteligente ou qualquer coisa do caderno inteligente. Se vocês tiverem, bota aqui nos comentários. E quantos vocês têm, botem aqui também. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo e os outros vídeos aqui do canal com todos os seus amigos. Beijos. Tchau. Até o próximo vídeo. Para se inscrever no nosso canal, clique nessa bolinha. E se você quiser assistir outros vídeos, clique nesse quadradinho. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.